Venho espreitar as novidades aqui da Maxi Casa e vou partilhar tudo com vocês. Aqui temos vases giríssimos. Adoro estes botões giros. E além dos vases ainda, estes tipotes que está para ter na cozinha, que podem ser com tampa, que também estão super cheiros. Estão muito cheiros. Este verde. Esta versão também está muito gira. Adoro este tom de mostarda. Acho que fica super bem. Gosto muito deste tom. E este tom também está muito giro. E estes verdes são lindíssimos. Também gostava de partilhar com vocês estas taças. Que achei as minhas muito giras. Que se conjugam muito bem com tudo. Bem como as saunas. Adorei estas. As lindas, lindas, lindas. Esta e esta. Mas aqui são peças únicas. Não é em conjunto. São assim peças únicas. E depois, estes recipientes, que são giríssimos. São todos diferentes. E também tem a possibilidade de ter assim esta tampinha de cortiça. Que dá um ar lindo. Que eu acho que ficam super giros. Por exemplo, na casa do banho. Ou num cantinho do café. Com uns pauzinhos de canela. Com açúcar. Ou até a servite saleiro. São super giros. Achei os meus muito bonitos. Para este ano aqui na Maxi Casa. Tem estas opções para o dia da mãe. Que eu acho muito chiro. Para quem tem miúdos pequenos. Para personalizar. Que são assim uns potes. E os potes. Vêm com tampa. Vêm assim com tampinha. E depois. Tem a possibilidade de se personalizarem. Basta depois com uma caneta. Onde é que eu li isso? Pode ser com aguarelas. Lápis de cor. Canetas de acetato. Deixa secar depois. E ficam com um potezinho personalizado para o dia da mãe. Que eu acho muito, muito giro. Outra ideia que eu tive. Por exemplo, quem não tiver filhos pequenos. E gostar de ser a própria pessoa a personalizar. Também fica muito giro. Com algo pulado. Ou por exemplo, um papel de parede. Retalhos. Ou com o próprio papel. Fica muito bem. Também tem aqui a ideia. Para usar com os discos de maquiagem na casa de banho. Também achei muito giro. E acho que até como vaso vai ficar muito interessante. Posso decorar só com uma fitinha. Ou com folhas secas. Ou até servir de charro para colocar assim um arranjo mais pequenino. Acho que está muito, muito giro. Depois tem aqui umas coleções novas de grex. Que estão agora em novas cores. Lindíssimas. Lindíssimas. Eu gosto muito deste tipo de pratos assim. Acho que tem um acabamento muito giro. Já vos tinha mostrado desta cor assim. Os meus não são bem assim. Os meus são mais este género aqui. Já nem há coleção igual. Mas esta nova coleção está linda. Eu acho que estas taças aqui. Para servir agora com estas saladas de verão. Acho que são giríssimas. E enquadram-se muito bem. Com outro tipo de cores. E com outro tipo de louça que já se tenha. Estão muito giras. Até os copos. Acho que está mesmo muito interessante. Estes nem tinha visto. Fazem este efeito por dentro. Estão muito giras. Também reparei aqui. Numas taças. Este vermelho também está lindo. E tem esta taça grande. E aquela travessa. Que também está muito interessante. Estão, por exemplo, para fazer uma mesa. Para quem gosta do tom de azul. Não é o meu caso. Eu não gosto nada de azul. Mas sei que há muita gente que gosta. Aqui na imagem nem parece muito azul. Parece mais gelo. Mas isto é um tom azulado. Mas por acaso está muito bonito. Parece mais uma cor gelo. Eu pessoalmente acho que estas são em grês basalto. Que é assim esta cor mais escura. Acho que o contraste com o branco está fantástico. Gosto muito destas. Acho que vou levar umas taças destas ou daquelas amarelas. Agora estou indecisa. Mas acho que estas vão jogar melhor com o meu conjunto. E é assim em tons verdes. Acho que fica muito bem. Tem uma cor muito elegante. Que nunca passa de modo. Ainda de volta ao azul. Estão azul esverdeado. Mas é aquela cor praia. Tem esta coleção aqui. Está muito gira. E este tom aqui de verde água. Que eu acho que está lindo. Estas são mais mate. Assim as estão mais secas. E depois. Esta coleção já é com um tom mais brilhante. Vou mostrar-vos também estas peças. Que agora estão de novo em moda em decoração. Estas galinhas não sei se se lembram. A minha avó tinha este género de peças em casa dela. Eu sempre achei super giro. E esta aqui que é mesmo um docinho. Que é uma sapateira. Uma caixa que é uma sapateira. Está tão giro. Estou aqui agora num dilema a escolher vasos. Eu adoro vasos. Eu tenho agora muito trabalho no jardim para fazer. Já tenho aqui alguns de parte. Estes que eu acho que vão ficar muito, muito bem lá em casa. E acabei de descobrir aqui um também. Também já tenho aqui uma seleçãozinha de peças. Que depois vocês vão ver nas minhas receitas. Que eu acho que se enquadram super bem lá em casa. Eu adorei estes. Estes lindos, lindos, lindos. E também encontrei este que eu achei muito giro. Não sei se ele está para venda. Tenho de perguntar. Porque este tem este pratinho em baixo. Até é ótimo para quando tem as colores dentro de casa. Está muito giro. Ah, e os pratos de pé alto. Eu não vos mostrei desta vez. Porque, olha, este aqui é tão pequenino. É um pouco. Porque já tinha partilhado com vocês a última vez. Mas tem imensos pratos de pé alto. Lindos. Tem aqui muita, muita escolha. As meninas foram super simpáticas. Encontraram aqui já mais vasos com cores super giras. É mesmo a escolha do freguês. Tem muita, muita coisa por onde escolher. São isto. Ai, são tão giro. Esta é a nossa linha martelada. Ai, estão muito giro. Adoro. São mesmo, mesmo giro. São mesmo, mesmo giro.